Vamos conversar hoje sobre punição, justiça, punição. Eu vou lembrar vocês, não de mitos judaicos cristãos, que é um pilar da nossa cultura. Eu vou para o segundo pilar da nossa cultura, ou o primeiro, aí tanto faz. Nós temos dois pilares, um judaico cristão e outro greco romano. Vamos para o greco romano hoje. Vamos pensar no chamado mito de Protágoras. No mito de Protágoras, há um determinado momento que os deuses distribuem uma sapiência aos homens. Eles distribuem uma sapiência técnica, que é praticamente a dos próprios deuses. Quando eles ganham o fogo, eles ganham uma outra sapiência que não é técnica. Quando eles recebem, diferentemente da técnica, que vai para alguns, quando eles recebem para todos e bem distribuída, dois elementos de sabedoria. A de que e a aidos. A de que é a justiça, a aidos é o pudor ou o respeito. Então, é interessante que na hora que os deuses que vão entregar isso aos homens, perguntam para Zeus, o rei dos deuses. Nós temos que entregar a de que e a aidos. Do modo que nós entregamos a técnica da siderurgia, por exemplo, a técnica do fogo. Zeus diz não. As técnicas chamadas especializações, são especializações. Elas são para poucos. Mas a de que e a aidos não são técnicas. Elas são saberes que devem ser distribuídos igualmente entre todos os homens. E Zeus acrescenta, quem não tiver, não souber julgar, não aprender a julgar, a lidar bem com a justiça, e quem não souber respeitar, não tiver pudor, não lidar bem com o respeito, pode usar da pena capital. Pode matá-los em meu nome. Zeus instaura a distribuição da justiça e do respeito, e ao mesmo tempo lembra que é uma sabedoria para todos e que eles vão ser punidos se não desenvolverem essa sabedoria, que é para todos. Quase que como dizendo, eu sei que se alguém não seguir, é se alguém vai estar doente e esse vírus vai passar para os outros. Então eu vou ter que eliminá-lo. Eu estou lembrando vocês de um mito do Protágoras, que é diferente da posição do Platão, mas eu estou lembrando porque esse mito do Protágoras, ele está no contexto do Protágoras dizer que, com justiça e com respeito, você constrói a cidade, a polis. Ou seja, você não precisa para construir a polis de saberes específicos. Esses você tem nos especialistas, o médico, o pedreiro, o engenheiro. Mas para o saber da polis, para a construção da polis, para que a polis se mantenha, aí não é um saber do especialista, é um saber que tem que estar em todos. Ou seja, é aquilo que a gente chama hoje de o civismo. Os deveres para com os outros e para com o Estado. de onde decorrem os direitos. Como o Protágoras faz o elogio da democracia, no contexto platônico, em que Platão faz o elogio da aristocracia, eu pego o Protágoras justamente para nós lembrarmos do nosso tempo, que são tempos democráticos, embora a nossa democracia não seja grega, seja uma democracia moderna ou seja acoplada ao liberalismo econômico. Ou mal acoplada ao liberalismo econômico. Porque muita gente diz que a democracia nossa é prima e irmã do liberalismo econômico. E muita gente diz que, apesar de prima e irmã, elas são antagônicas. Liberalismo e democracia. Mas não importa. O que importa é que nós estamos numa democracia liberal, nós estamos com um pé no Protágoras e, no caso do Protágoras, a polis se organiza se nós soubermos usar do respeito, o respeito mútuo e respeito aos deuses, que a idosa é justamente isso, e da de quê? Que é a justiça da cidade, mas também a capacidade nossa de julgar bem os outros. Nós não soubemos fazer isso e, para isso, nós construímos regras. Nós não vamos levar a democracia alguma a lugar algum. E o sofista Protágoras dizia, muito bem, né? Contem conosco, sofistas, para ensinar vocês a retórica que é necessária para que se possa ensinar a todos as leis que vão servir de apoio para o bom uso deste dom, dessa sabedoria, a de quê? E a idosa, a justiça e o pudor. Então, de fato, a democracia se educa pela retórica sobre ela própria. E é exatamente este o ponto que eu quero chamar a atenção. É o ponto da politização, ou seja, da distribuição da retórica da democracia para a democracia. A nossa politização, hoje, no Brasil, ela tem alguns problemas gravíssimos. Um deles é em relação às minorias. Muita política de minoria perdeu a sua dimensão e, por isso, às vezes, ficam raivosas comigo. Porque eu denuncio isso e eles não querem ser denunciados. Eles não aceitam críticas. A política da minoria tem que tomar cuidado para não esgarçar os seus termos. Não criar situações onde os termos ganhem uma dimensão que depois você não pode mais utilizá-los. Então, vou dar um exemplo claro, gente. Machismo. O movimento feminista esgarçou de tal modo e os feministas desse tipo ficam doidos comigo. Não, não me acusam de tudo. Porque não querem ouvir, não querem entender. Não querem entender o recado sobre a politização. Uma boa politização não pode esgarçar os termos. Então, se você chama de machismo o pedreiro que assoviou para uma menina passando na rua e você chama de machismo o sujeito que espanca a esposa, você perdeu o termo machismo. Nada mais é machismo. Você transformou tudo em machismo. Não adianta você começar a fazer ligações espúrias do tipo o pedreiro que fez o assovio lá para a moça, ele pode estar desenvolvendo uma mentalidade no qual ele vai ser o espancador. bobagem. Bobagem. Não há essa relação de causa e efeito. O que há é uma cultura onde as duas coisas umas alimentam as outras de modo indireto. Mas, do ponto de vista da de quê? Da justiça? Você tem que politizar as coisas dando o que é grau para as coisas. se você não gradua, você não tem como atuar. Então, uma coisa é o assovio. O que é? Do que se trata isso que você está chamando de machismo? Má educação, grosseria. Mas, o que se trata do cara que espanca a mulher? É má educação e grosseria? Também é. Mas, veja só as consequências disso. Que leva a assassinatos diretos. Então, tem que qualificar. Vou dar um outro exemplo e esse exemplo agora chega no ponto que eu queria chegar que é o tema de hoje aqui. Por conta do julgamento do STF em relação à criminalização ou não da homofobia. Por que o STF está julgando? O STF não está julgando a criminalização ou não da homofobia. O que o STF está julgando é o fato do Congresso empurrar com a barriga esse tema e não avaliá-lo? Então, certos partidos entraram para o STF dizendo o STF tem que se pronunciar por conta de que a Câmara está evitando se pronunciar e o tema vai sendo levado embora. Então, aí é a mesma coisa. O que a Joyce Selma está dizendo? Ela levantou lá de manhã ontem e tweetou homofobia pode se transformar eu acho que é alguma coisa que vai contra a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Por que que ela está dizendo isso? Porque ela está dizendo isso simplesmente por uma loucura fascistóide? Sim! Mas ela não tem direito de dizer ela tem porque que há uma base para tal qual o esgarçamento do termo. O que que é homofobia? Não pode se, entendeu? Se você esgarça machismo você perde a condição de utilizá-lo. Se você esgarça homofobia você perde a condição de utilizá-lo. Uma coisa é alguém né? Fazer, por exemplo, aquilo que numa briga pública aí entre o Maynard e o Reinaldo Azevedo aconteceu. Saiu uma briga uma briga pública entre os dois aí no campo da direita uma determinada época e aí um cansou da briga e virou para o outro não lembro se foi o Maynard ou se foi o Reinaldo acho que foi o Maynard para o Reinaldo não sei e virou para o outro e falou assim ah, quer saber de uma coisa? Vá dar a bunda. Né? Ou seja você é um viadinho homofobia? Sim Agora isso é muito diferente de alguém que recebe um homossexual olha para ele pensa que é homossexual ou o próprio cara diz eu sou homossexual sei lá se é para dizer uma coisa dessa né? Se as pessoas tem que se obrigar a dizer isso fim do mundo mas enfim eu não vou dar emprego para esse cara porque ele é homossexual ou pior ainda as milhares de mortes de de LGBT da população LGBT no Brasil o Brasil é o que mais mata LGBT população LGBT então vai se qualificar como homofobia no mesmo grau? Então nesse caso a Joyce tem razão né? Cuidado aí porque você pode ampliar uma situação na qual a própria palavra a própria palavra gay ou dependendo da época viado se transforma num crime no mesmo grau que o assassinato do travesti na rua e aí você perdeu a palavra homofobia do jeito que você perdeu a palavra machismo então se nós não atentamos para as regras nós não atentamos para o grau de politização e de civismo necessário para a aplicação das regras ou seja nós não entendemos nada do que Zeus disse ele disse que nós tínhamos que ter o uso da justiça e o uso do respeito como uma sabedoria esgarçar os termos não é sabedoria então do mesmo jeito que se faz com o machismo é preciso às vezes até parar de usar a palavra para que nós possamos avaliar caso a caso a mesma coisa pode acontecer com homofobia nós podemos começar a criar uma celeuma tão grande que aí até o humor começa a ser punido tudo vira agressivo quando nós sabemos que nem tudo é agressivo a moça que recebeu o assovil do pedreiro pode gostar o homossexual que está brincando com outro amigo que o chama de gay ou de bicho ou de viado e ele concede pode estar correto por estar entre amigos ou entre digamos assim uma jocosidade da intimidade e não pode alguém de fora chegar lá e falar olha lá o cara xingando o outro vou lá chamar a polícia para acusá-lo de homofóbico calma lá calma lá então a politização nossa o nosso civismo o nosso engajamento na polis na organização da política precisa tomar enorme cuidado para que a gente possa punir o punível e merecedor de punição e não transferir isso para um amordaçamento da sociedade que depois acaba pelo esgarçamento da palavra não punindo nada que é isso que sempre acontece né e aliás é isso que está na boca da Joyce ela está considerando só um lado da coisa e se esquece né de que quando se está falando de homofobia não se está falando dessa brincadeira mas se está falando da morte de LGBT do mesmo jeito quando se está falando machismo não se está falando da brincadeira do assovil mas se está falando no espancamento na discriminação da mulher no salário mais baixo que a mulher recebe aplicar a justiça saber julgar isso faz parte da politização faz parte do trabalho desse canal se não se entende isso gente se não se entende que estar na polis é estar voltado para as graduações ou gradações das ações e das avaliações não se faz nada não se faz nada é por isso que existe o dicionário e é por isso que existe os códigos para discriminar as punições e os dicionários para discriminar as palavras se nós perdemos a especificidade semântica e se nós perdemos a especificidade das punições e dos crimes nós perdemos tudo nós não temos nem a idose nem a de que sendo aplicados nós temos uma sociedade do desregramento regrado retra-se e depois não se pode aplicar porque se regrou em expansividade tal que aí ninguém é punido por nada e assim tudo é assim tudo né caixa 2 o lobby tudo é assim gente esgarçou o termo é sinal de que não vai se punir mais nada então o debate de hoje é considerou a homofobia crime e eu sou a favor de que se considere crime logo em seguida tem que se fazer a restrição do que se trata homofobia se não começa aquela velha história né eu e a Fran somos casados temos uma liberdade entre nós dois uma intimidade eu posto uma foto da Fran num grupo de amigos vem uma feministóide malucóide dizer pra mim você é machista posou a foto da sua mulher de biquíni hã? você vai interferir na relação privada minha e da minha mulher eu fiz isso sob consenso dela não fiz isso a despeito dela nós temos duas décadas juntos do que você está falando? vá cuidar do seu nariz nessa hora da raiva e aí a pessoa fica bravinha não, o Paulo é machista não, não calma lá você que não sabe exercer o seu feminismo entendeu? como é que pode a não especificidade das coisas leva as pessoas depois a começar a interferir na vida particular dos outros e aí meu amigo é efeito do que? da má politização da má aquisição do civismo da incapacidade de fazer o que? de aplicar aquilo que Zeus disse que nós deveríamos ter bem distribuído entre nós a capacidade de julgar e o respeito o mito do Protágoras ensina muito gente e se hoje o STF jogar a homofobia para o campo do crime e que eu espero que ele faça isso nós temos que rapidamente em seguida qualificar o que é homofobia senão nós não fizemos nada nada nós apenas vamos dar pano para a manga para o pessoal da direita como a Joyce vir dizer depois olha só olha só a pessoa foi punida por brincar o carnaval e no carnaval chamar o outro de viado quando o outro está fantasiado de odalisco sei lá o que olha só o que está virando então se você não trabalha direito aí o resultado contrário vem mesmo então tem que trabalhar direito determinou como crime sim mas quais são os atos que caracterizam a homofobia tem que ter um mínimo de consenso sobre isso um mínimo de especificidade sobre isso claro claro que depois junto disso vem a jurisprudência ou seja vem juiz com a sua sabedoria particular analisando caso a caso e aí se cria a jurisprudência como aliás os americanos fazem muito mais do que nós mas sem a base sem especificação sem o respeito a uma semântica mínima não se vai fazer nada vai se descumprir a ordem de Zeus e aí Zeus manda matar é isso gente dê o like no canal no vídeo distribuam acionam o sininho se inscrevam no canal não deixem de se inscrever no canal não é só ver o vídeo não se inscrevam e tem aí o torne-se membro que ajuda a profissionalizar o canal tem o apoia-se que ajuda a profissionalizar o canal tem a contribuição que ajuda a profissionalizar o canal profissionalizar o canal significa tornar o canal mais apto com técnica com competência com pessoas para que a gente possa empurrar para fora desse país a deficiência cognitiva programada cujo núcleo central vocês sabem muito bem onde é que está bem gente daqui a pouco eu volto eu volto eu volto